Olá família, tudo bem com você? Já estou bem? Aqui quem fala é o Moço Emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora que trago os... Puto Aires, Relâmpago Doce e Fred de Cias foram excluídos da categoria de Melhor Apresentador de 2021. Os apresentadores moçambicanos, nomeadamente, Aires Cossa, Relâmpago Doce e Fred de Cias não foram inclusos na categoria de Melhor Apresentador de 2021 pela Royer Entertainment porque os seus conteúdos não agregam valor à cultura moçambicana. Em relação aos apresentadores excluídos da lista, a Royer Entertainment deixou ficar o seguinte. Fred de Cias, Puto Aires e Relâmpago são grandes apresentadores moçambicanos e esperamos que sejam indicados na próxima edição. Já agora, como o nosso sigla diz, os melhores conteúdos credíveis. Então, não estamos em condições de classificar polêmicas. Não temos base para isso. O nosso compromisso é com a cultura moçambicana e a mesma precisa de credibilidade, concluiu a Royer Entertainment. E importa lembrar-vos que os nomeados melhores apresentadores de 2021 são Gabriel Júnior, Kamane Kamas, Daigo Boy Juros, Sérgio Fife e Walter Tembe. Ainda no assunto das nomeações, Messias Maricoa e Flamena Maricoa foram excluídos da categoria de Melhor Artista de Kizomba pela Royer Entertainment. Os irmãos Maricoa, considerados astros do gênero musical Kizomba a nível nacional e internacional, não foram listados na categoria de Melhor Artista de Kizomba para atribuição de um certificado de mérito digital no concurso organizado pela Royer Entertainment. Sem esquecer que a Flamena tem um álbum resiliência a bombar em todo o canto. Importa dizer-vos que os nomeados são Tamir Esmoiani, Walter Artístico, Clayton David, Classic Nova e Twenty Fingers. E na categoria de Mezores Réporos de 2021, a Royer Entertainment nomeou Alan, Daigo Boy Juros, Lelys, Bander e Jim Eter. Relâmpago Doce manda Don Wilson abandonar o seu programa. Durante a atuação do Don Wilson no programa Pânico, na noite da sexta-feira, dia 22 de outubro, o apresentador Relâmpago Doce viu que o tempo estava a voar enquanto tinha mais convidados na lista e decidiu interromper Don Wilson, alegando que não há tempo para cantar um álbum. E por sua vez, Don Wilson pediu ao Relâmpago para não lhe convidar nunca mais ao seu programa. E importa dizer-vos que esta é a segunda vez o Don Wilson a passar vergonha na TV Sucesso. A primeira vez foi no programa Batidas, na altura em que Fred Jussias era o apresentador, onde ele teve a sua bota descolado. Essa novidade que eu trazia para vocês, deixem vossas opiniões, para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.